Então, agora com vocês, a junina Sulanca, da cidade de Santa Cruz, do Capivarim. Boa noite, caro Aru, bicho dos condéis, terra do mestre de Itamino. Senhores jurados, público presente, nós estamos hoje aqui com a quadrilha da Sulanca, representando a cidade de Santa Cruz, do Capivarim, a qual, há 22 anos, fazemos parte da cultura da terra das convenções. Hoje, e é com imensa alegria que trazemos o tema do jeito que você, não adianta as pessoas, se acharem que podem ou devem subjugar qualquer pessoa. A gente aceita, do jeito que elas são, o sentido de ser religioso, credo, opção sexual e tudo mais. Durante esses 22 anos, a quadrilha da Sulanca trilhou por todo o Estado de Pernambuco, levando o nome da terra das convenções. E a partir de agora, com vocês, a nossa quadrilha da Sulanca. Aplausos Eita secambedonha, meu filho! O milho esse ano não pendou, e do gato só não restou essa vaquinha. Eita, mãe, sem milho não tem comida, e sem comida nem podemos comemorar o São João. João, o jeito é levar essa bendita vaga para vender na vaga, tá? Não é da nossa vontade, mas vou dar o meu jeito. Vou levar essa vaga e fazer o que tem que ser feito. Que presta é essa, Eva Capaz? E nos digas por que andas? Que nós te dizemos pra onde vais. Também aqui, esses cordéis, que de fome e de sede não morrerás jamais. Muito obrigado, mas com todo o respeito e com a profissão de vocês, não acredito que um cordezinho vai matar minha fome e minha sede. Desde quando, cultura popular salva o vidro. Nem na vaca, nem no grito, nem no tapa, nem na bala. Nem na boca, nem na força, nem na dor que a bomba está. Minha voz não se mecia, porque poeta não cala. Mas o que vou fazer com esses cordéis? Aqui o povo nem conhece isso. Não sabe o que é essa arte. Além de tudo isso, sou pobre, nordestino e sou preto até no nome. Nem na tranca, nem no tronco, nem no tronco, nem na trama. Nem no copo que a mentira estala, minha voz não se mecia, porque poeta não cala. Tudo bem, meu senhor. Já lhe entendi. Só tenho essa vaca. Não tenho mais nada em casa para comer. Trocamos o bicho pelos livros, pois a partir de agora até dentro, nos livretos dos cordéis, viverás um lindo sonho. Com a quadrilha das plantas, quem ensina a analisar? Muito além do que é, gente. Quadrilha das plantas, quem ensina a analisar? Essa é a Brilha da França, que cantará uma lente só, que é tão intensa. Toda esta consciência brasileira, qual é a barfeira e o foco fazer parte dessa grandeza e a certeza de que nunca isto só. Quero ver o canais lá. Esse é o topo que a salva com o velho, que cantará uma lente só, que é tão intensa. E nessa força agora te falando as leiras, vem sempre o nosso Senhor. Quero ver a minha salvaqueira, o sertão se ajoelha, a pé maior. Porque tudo se faz com verdadeiro, que vive o rei da luz na luz do sol. Bem-vindo João Preto, me chamo Maria Alba e sou a noiva desta quadrilha. Aqui no nosso sertão, é tudo preto e branco. Pois aqui você verá um sertão bom e alegre de se viver. Um, dois, quatro, quatro. Um, dois, quatro. Um, dois, quatro. Um, dois, quatro. Um, três, quatro. Um, dois, quatro. Um, dois, quatro. Música A minha quadrinha! Canta a minha sobrinha! 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 Trilhe o seu chão de ferança! Depois da superfície, sem ameaça Minha estrada Ao meu comando, Julina Minha estrada João, João, João Estrada Lampião, o Grandão Menino, Lampião tem a diferença aqui nesse setão do mês Né, amigo? Grandão mesmo O meu preto, venha cá Deixa eu lhe dizer duas coisas Duas não Três O meu Lampião é gordo sim e é lindo sim E dança chachada igual Me digam vocês aí É, vocês mesmos do povo aqui presente Quem aqui não é Ou já foi Ou até mesmo tem um namorado Melhor amigo Então vamos parar dessa gordofobia E vamos lançar chachada E mostrar que é precisamos Desconstruir os padrões de beleza e sociedade Mas menino O que está acontecendo no setão de galpão? Na alma do nosso destino Como nasceu o banhão? Na alma do nordestino Como nasceu o baião Esse é o nosso casal Vila-feão e Maria Bonita Arrebenta no chachado Vila-feão e Maria Bonita 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 Olha a garota, tá bom! Se tudo dançar, nunca nem só se vai ficar Vamos ver, Júlia! E a dança é uma maravilhosa! Olha, Maria, eu danço as boas! Se tudo dançar, nunca nem só se vai ficar Vamos ver, Júlia! Um, dois, três, 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 quatro, dois. Amiga! É o nosso Zuleira, tudo certo que você é Gente de toda cor, amarela, rosa e azul Me aceita como eu sou É a minha, é a sua, é a nossa majestade Utiliza! Júlia! Júlia! O céu no céu Tão as reis como a tua praia Os ovos já morreram Minha Maria vai dançar Minha Maria vai dançar Tão as reis como a tua praia A minha Maria vai dançar Minha Maria vai dançar E o novo galé é Kurt Lima Regração da Bahia E o novo galé é Kurt Lima Se inscreva no canal. 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 Volto agora para casa. Se inscreva no canal. Nem sei se Maria gosta de mim. Aqui no sertão de meu Deus, meus irmãos, não temos espaço para preconceitos. Não importa a cor, o sexo, nem a religião. Nosso Deus é um só e se chama amor. Essa é a nossa verdadeira. E a nossa verdadeira. João preto. João preto. João preto. João preto. E a nossa verdadeira. E se inscreva no canal. 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 Quando você morra até o pé, não tem mais paixão E chegando, não tem mais paixão Era a noite de santuário Eu vou ser que meu coração Eu sou o Flore, eu sou o Flore Eu sou o Flore E essa é a noite de Deus E pede a sua jovem, eu sou o Flore E essa é a noite de nosso amor Abençoar E essa é a noite de Deus E esse é o Flore E essa é a noite de Deus 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 Não tem mais tempo Não tem mais tempo Não tem mais tempo Não tem mais tempo A minha flor Desabaçou No meu casco Não ama dum办투 Música O braço do Silvio! E se em mim não tem canção E em mim não tem canção Beijo aqui na sua casa E vai se não faz o ar E o novo tempo, o novo tempo E o primeiro da faceta é se não faz o ar E o primeiro da faceta é se não faz o ar E o primeiro da faceta é se não faz o ar E assim, a nossa Julina 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 Tchau, tchau.